A lesão meniscal toma uma lesão muito comum na população de cima de 50 anos. Mas aqui ela apresenta uma característica especial, pois na maioria das vezes é uma lesão degenerativa. E esse tipo de lesão, 70% das vezes, se recupera com um bom tratamento conservador, com uma boa fisioterapia, um fortalecimento muscular e uso de algumas medicações. Mas o insucesso do tratamento conservador pode sim levar a um tratamento cirúrgico. Portanto, procure um especialista para que seja adequado o melhor tratamento em cada caso. Legenda Adriana Zanotto